O senhor chegou em algum momento a chamar o comandante Schneider de miliciano? Timor Maranhão Brasil, governador Carlos Brandão, você promoveu um coronel, promoveu o Schneider, miliciano? Quem está falando é eu não, quem está falando é um aliado seu, o deputado Rafael está dizendo. Teve um embate, discussão normal da política, mas o que isso... Não, mas assim, porque uma eleição reflete a outra e a classificação de miliciano é grave, né? Sim, mas eu sou candidato a deputado estadual e ele é candidato também a deputado estadual, é meu adversário. Pergunte para ele por que talvez essa acusação... Não, eu estou perguntando para o senhor se o senhor chegou. Sim, a gente sabe que o coronel responde vários processos administrativos por desvio de conduta e que classifica como a prática de milícia. Simples assim. Ah, então o senhor sustenta mesmo? Claro, a gente tem vários processos que ele responde administrativamente na Polícia Militar. Um abraço e até ver se o Jumbo Grosso.